Bom dia agora, já estamos no caminho, já são 10 para as 6, a gente está indo para os Jeazers da Autade. São 1 hora e meia até lá, e aí, daqui a pouco a gente chega. Tem todos os caminhos do universo para chegar do ponto A até o ponto B, de tantas coisas, o tanto gato encaixando o ponto ao mesmo tempo. Como isso tudo é muito viajante, assim, nos termos leigos, né? As pessoas vão me encher, mano. Mas foi bem maluco, assim, tipo, foi legal o vídeo. Ó, então paramos ali na entrada, né? Aí, o pessoal aqui da administração... Ai, como está frio, menos 11. O pessoal da administração nos deu um papel para preencher, né? E deu aqui um folhetinho sobre os Jeazers. Aí a gente aproveitou para preencher ali no carro, que a gente já tinha caneta aqui mesmo. E a gente foi num outro setor ali, numa outra casinha, né? Para fazer o pagamento. Pelo que eu vi ali, eles aceitam cartão, né? Tu viu? Sim, e transferência também. Aham. O cartão, transferência, eu vi também que tem o Wi-Fi ali. E... Aí fizemos o pagamento, aí voltamos para o carro e agora a gente está indo para o terceiro maior campo geotérmico da Terra. E aí, como é que você está a menos 11 graus? Estou bem confortável. Bem confortável? Estou. E... Caraca, mas está congelantezinho. Congelantezinho. É. Nossa senhora. Aqui a gente está a 4.300 metros de altitude. Nossa senhora. Caraca. Olhem esse aqui que loucura. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. Olha só essa água que escorre e tudo congelado, né? Olha só dá para fazer uma caipirinha. Claro que dá. Olha aqui lá como está forte. Não, lá é o show particular do Armandinho. Ah, tá. É, o Armandinho na Tiruiz. Nossos amigos devem estar lá, né? O guia viu que eu escutei o que ele falou e foi reproduzindo o vídeo e ele melhou com uma cara tão feia. A água, quando ela é submetida a alta pressão, ela tenta escapar por fissuras que tem dentro da terra. Quando ela, quando isso acontece, ela chega a alcançar 85 graus Celsius de temperatura e quando ela consegue expelir para fora, a fumaça que torna a água nessa temperatura baixa, pode chegar até 10 metros de altura, como vocês podem ver aqui. Ah, o sol já está dando o ar de sua graça, né? Esse lado aqui dá para ver melhor, ó. Ah, é verdade, olha lá. Aqui? É. E aí, era tão frio quanto tu lembrava? Era, mas dessa vez eu estou bem mais aquecido. A gente está bem com a roupa certa, né? É, com certeza. É só a questão das mãos mesmo que, meu, é... Mas não tem o que fazer, porque a gente tira a mão para bater foto e tal. Se a gente pudesse deixar a mão no bolso o tempo todo, com luva, eu acho que seria mais de boa, sabe? Olha. Mas vindo com as camadas corretas, que é a segunda pele, a fleece, a jaqueta e mais alguma coisinha, né? Se você se sentir muito frio, já aguenta bastante. Isso que ontem a galera pegou aqui menos 14. O pessoal, a gente levou sorte hoje, né? Agora está menos 11 aqui. Uns 5 graus aí a mais. Mas a mais não faz diferença 5 graus nessa temperatura. É frio da porra igual, né? Menos 10, menos 20, é tudo frio. Olha só. Olha como eles estão fortes agora. Ó, e aqui está o café da manhã que a Casa Licana preparou para a gente. A Casa Licana que deixou pronto ontem à noite para nós. Então nós avisamos eles que a gente vai fazer o desajudo ou o desajudo. E eles deixaram pronto já para a gente poder... O que que tem aí? Tem o suquinho. Temos... Cookies. E a cereja do bowl. Hum, que delícia. Ah, estão te parabéns, cara. O atendimento é incrível. Vamos comer agora aqui nos chasers. Fazer o café da manhã dentro do carro. É. A gente vai acabar comendo dentro do carro não é porque está frio lá fora, é porque lá fora não pode comer. Não é verdade. Ah, quer comer, fazer um café com alguma coisa? Fique dentro do carro. Fora não pode. Então, vamos aproveitar dentro do carro. Vamos dar adeus para ele, Jason. Adeus, Jason. Olha só quem deu o ar de sua graça. E nasceu bem, não é atrás daquela montanha lá mesmo, né? Que a gente tinha falando. Ó, esse aqui é o short do William. Está molhado a jacuzzi de ontem. E ficou ali atrás. Ele está um pouquinho congelado. Ó. Gela. Olha que fofura. Olha. Tem uma parte congelada do lado. Será que está frio? É só um titili, né? É. A porra da pedra que tornou a vida possível. Ninguém criou, não desculou para fora da água aqui, né? A apresentação dos títulos. A gente tem que falar primeiro de vida vegetal. As primeiras formas de vida que saíram da água. É. E aí a vida vegetal começou. Ó, só pegar a bússola do celular. Procura por bússola no celular e, ó. Aí a gente está a 3.960. A gente está a 3.960. Ou quase 4.960. Aham, aham. Tem muito para descer ainda. Tem muito para descer. Ele está meio que subindo. Estou sem os pés. Ponto morto. E o carro acelerando, ó. E é uma subida. Ah, então era isso. Era para frente, amor. É. Olha isso. Que loucura. É uma subida. E o William está sem os pés aqui, ó. Ponto morto. Aham. E o carro está indo. Caraca, bizarro. Que loucura, né? Aqui é num ponto do Atacama na volta dos geysers. Doideira, né? Aham. Ó, agora é medo, cara. Que demais. A gente pensou, vamos ali ver como é o cânion e tal que a gente estava vendo. A estrada, né? Só que ele aqui. Tipo, plantação e tal. Que loucura. Fazer uma paradinha no caminho. Será que agora a gente encontra um cânion? Aqui, amor, é o rio Puritama. Das termas de Puritama. As termas de Puritama é um pouco mais por cima. Olha, a vegetação do próximo, embaixo. Uhum. Essa vegetação ali é aquela que a gente encontra lá nas termas mesmo. O rabo de desorro. Tem um monte de cacto aqui. Pra vocês, como é que vocês fazem pra ir em uma loja que vende bebida alcoólica, tá? Porque não é em todo lugar que vende aqui, né amor? Então, ó. Vocês vão pegar aqui a rua do estacionamento. E vão andar um pouco pra frente. Até na rua que tem um campo de futebol. Tá? Na frente do cemitério. Aí vocês vão entrando nessa rua ali. Essa mesmo. E nessa rua aqui, além do... Tem também o Museu do Meteorito. Nós não fomos, mas ele fica aberto à noite, né? Vocês podem vir pra conhecer também. Mas aí no final dessa rua, a... A esquerda. A esquerda. Fica a coisa de... Só cuidado com o Bobo Maps, né? É. Aqui essa mão é contramão, essa rua, tá? E o Bobo Maps indica pra entrar. Então, ou vocês param aqui pra ir lá, ou vocês dão uma volta na quadra, tá? Então, nessa rua aqui, fica a lojinha pra comprar bebida alcoólica, tá? De nada, tá bom? Beijo. Agora vamos usar tudo que sobrou de pesos, né? Contando as moedinhas aqui, ó. Vamos abastecer. O que nos resta. E depois disso, amor, será um hasta luego? Hasta luego. Quem sabe a gente possa um dia trazer os nossos seguidores pra cá, né? Numa expedição. É, verdade. Quem dera. Quem dera, né? Um sonho. Acabamos de abastecer 9 mil pesos, que era tudo que a gente tinha. Deu quantos litros aí? Deixa eu ver aqui. Deu 6 litros. Quase 7. Tá bom. Dá pra rodar uns 7. Quase 100 mil. Dá pra rodar com esse carro. Então, vamos lá comer alguma coisa agora. Pra daí sim ir embora do Chirinho. Aí sim. Agora vai. E São Pedro vai ficando pra trás. A gente vai chegando cada vez mais perto do Ligão Campo. Viu, o cara nem levou ouvido pra gente, né? Ah, é verdade. Aqui, ó. Subidinha, ó. O carro apanhando, né? É triste, meu. É doido, cara. O tempo todo tendo que baixar a marcha e acelerar e deixar o carro gritar. Mas são as peripécias aí de quem tem 1.0, né, meu amor? Ah, é verdade. Faz parte, faz parte. E aí, como é que tá se sentindo indo embora da Tacama mais uma vez? Um pouquinho triste, mas de coração limpo, sabe? Não precisava voltar, acho que foi pra dar uma última voltada pra cá, sabe? Um último retorno, assim. Agora tem novos lugares pra descobrir. Nossa. Agora já estamos listos pra um próximo, então? Com certeza. Já posso planejar? A gente tá sempre planejando algo. É verdade. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.